Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de WandaVision! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal e, claro, curtir e compartilhar esse vídeo! Chegamos ao penúltimo episódio de WandaVision e uma viagem espetacular pelas memórias de Wanda! Antes de começar, fico lembrete que esse é um vídeo com spoilers! Mas antes de começar essa viagem, vamos para Salem, Massachusetts, em 1693, onde vemos Agatha Harkness sendo julgada por ter quebrado alguma regra do seu Coven. Coven é um nome que se dá a uma agregação ou reunião de bruxos ou bruxas. Essa cena é excelente, mostra que Agatha é muito mais poderosa que todas ali juntas e consegue facilmente eliminá-las. Voltando ao presente, Wanda está indefesa naquele porão, já que a bruxa espalhou runas de proteção por todo lugar e, portanto, ela era a única que poderia usar magia ali dentro. Agatha observa que Wanda não sabia algo tão básico sobre magia. Ainda assim, fez magias poderosas em larga escala, como transmutação e controle da mente por toda Westview. A bruxa até faz uma demonstração bem legal desses dois feitiços e alega que precisaria de anos para dominá-los. Agatha quer saber a origem do grande poder de Wanda e, utilizando-se de um feitiço e também de chantagem, já que ainda está em posse dos filhos da heroína, começa a viagem mental. Essa parte é simplesmente sensacional, não só pelo desenvolvimento de personagem, que torna a Wanda ainda mais complexa e cheia de camadas, mas por enriquecer ainda mais o roteiro de WandaVision. Para começar, uma questão que eu tinha desde o começo era por que a personagem tinha criado uma realidade baseada em sitcoms. Claro, era bem legal esteticamente, as referências eram muito divertidas, mas faltava uma razão para isso. Ficamos sabendo aqui que a família Maximoff fazia uma noite de TV, onde todos se reuniam para assistir comédias clássicas em DVD. Inclusive, na maleta de Oleg Maximoff, temos algumas séries que foram referências em episódios passados. Esse era um momento onde a família estava reunida e feliz, mesmo em meio ao caos. E esse refúgio a personagem busca em outros momentos de solidão, como na cela da base da Hydra ou quando estavam em luto pela morte do irmão. Então, quando ela criou a sua realidade para isso, foi natural que ela buscasse viver naquelas sitcoms, que remetiam a tempos difíceis, mas felizes ao lado da família. Uma conexão emocional muito poderosa. E além disso, intencional ou não, a série mostra a importância das artes em tempos difíceis. Outra boa sacada foi mostrar, finalmente, a cena do ataque que vitimou os pais da personagem, e que deixou ela e Pietro escondidos diante de um míssel com o nome Stark do lado. Aliás, agora finalmente entendemos aquele comercial da torradeira Stark com a luz vermelha piscando, não é verdade? Porém, aqui vemos um reticom se formando. Reticom é um termo bem conhecido dos leitores de HQs, embora seja também utilizado em outras obras. É uma abreviação de continuidade retroativa. Uma alteração de fatos previamente estabelecidos na continuidade de uma obra ficcional. Por exemplo, nas HQs, a Jean Grey morreu na saga da Fênix Negra. Mas, anos depois, um reticom alterou isso, mostrando que aquela não era verdadeira e Jean Grey ainda estava viva. O que sabíamos até o momento é que Wanda e Pietro tinham ficado realmente diante de um míssel Stark por dois dias, temendo que ele explodisse e os matasse. Por causa disso, eles acabaram se unindo a Hygdon e as experiências com a joia da mente no set do Loki teriam dado os poderes para ambos. Mas Agatha sugere outra coisa, que Wanda na verdade seria uma jovem bruxa sem conhecimento e com um feitiço de probabilidade acidental teria impedido aquele míssel de explodir. E que o contato com a joia da mente apenas amplificou algo que já existia em Wanda. Isso muda a nossa percepção sobre o que estava estabelecido até agora no MCU, mas, pelo menos para mim, torna a história muito melhor. Inclusive, o contato da Wanda com a joia da mente, onde ela tem uma visão de si mesma, com um traje bem parecido com o da Feiticeira Escarlate nas HQs, já é um dos grandes momentos icônicos do MCU. E falando em mudar a percepção sobre eventos passados, descobrimos que o diretor Hayward mentiu. Wanda esteve realmente na sede da Espada, mas ela queria levar o corpo do Visão para fazer um funeral para ele. Quando ela vê o Visão desmontado, arrebenta as janelas e se aproxima dele. Toca em sua cabeça e diz que não mais o sente. É um momento muito triste do episódio e também uma referência a uma cena parecida em Guerra Infinita, só que com outra perspectiva. Só que ela vai embora da sede sem o corpo e no seu carro encontra um envelope que a leva a Westview. Nesse envelope tinha a escritura de um terreno que o Visão havia adquirido para os dois envelhecerem juntos ali. E aí temos mais um excelente momento de interpretação de Elizabeth Olsen, quando toda a dor de Wanda desaba sobre ela. E numa explosão de poder, ela dá origem a Rex, a sua realidade e paraíso de sitcoms ali em Westview. Descobrimos também que o Visão que ali residia foi 100% criado por Wanda. Ou seja, nada de corpo reanimado. A viagem mental então acaba e Agatha, com os filhos da heroína como reféns, diz que Wanda é mais perigosa do que ela pensava. Que ela deveria ser um mito. Mas é uma manipuladora de magia do caos. Uma feiticeira escarlate. Olha, tive um pequeno surto quando eu vi a personagem ser chamada pela primeira vez no MCU, pelo seu codinome. E aqui entendemos que feiticeira escarlate será um tipo de entidade. O que me remete, na verdade, a Fênix. O que me lembra uma frase que a minha irmã Lidielane me disse esses dias. Que a Wanda é a Jean Grey que deu certo. Pelo menos nas telas. Mal tinha me recuperado desse choque, vamos para a cena pós-créditos. Onde vemos que o drone que Wanda derrubou alguns episódios atrás, ficou com energia remanescente do seu poder. E Hayward usa essa energia para religar o Visão. É, o safado reconstruiu o centozoide e o religou. Mas ele está na versão branca. Sim, temos o Visão branco nas telas. Já até que eu citei ele aqui. Quando o personagem é desmontado, ele é reconstruído na cor branca. Com as suas memórias intactas, mas sem conexão emocional com elas. Ou seja, esse episódio final de amanhã promete bastante. Um embate entre os Visões, entre Wanda e Agatha. Qual será o destino das crianças e como a heroína sairá de tudo isso. Além disso, estou com expectativa de uma ligação com o Vindouro, o filme do Doutor Estranho. Já pensou se o personagem faz uma aparição aqui? Para encerrar, eu gostei bastante da conversa de Wanda e Visão sobre o luto. Que tem uma frase muito bonita de ter pelo personagem. Como decepção, fica toda a questão envolvendo o Pietro. Isso pode mudar no episódio final, mas ao que tudo indica, foi um cara qualquer que a Agatha usou de seu poder para transformar em uma versão do Pietro. E a escolha do ator foi apenas provocativa para mexer com os fãs. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, o Albex72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês. Tchau. Tchau.